Bom dia, muita paz a todos, bom dia ao pessoal que nos assiste pela internet que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, sempre uma alegria esse encontro e é sempre uma oportunidade de trocarmos experiência e ideias aparentemente eu estarei em atividade, vocês estarão passivos, mas é só aparência porque na verdade nas atividades espíritas todos estamos convidados a essa ação mental de análise, de reflexão sobre essas mensagens que nos confortam, que nos orientam eu trago sempre um abraço muito carinhoso da diretoria da federação espírita e o convite para que quando puderem visitem a sede da federação participem dos eventos federativos, a união se faz por essa convergência de entendimento em relação às metas que nós precisamos atingir e hoje a casa propõe reflexão sobre o autoconhecimento, é um estudo muito importante que a doutrina nos propicia primeiramente a frase que está nessa página de rosto já nos fala de que a força para progredir está dentro de nós essa informação está no livro dos espíritos, na terceira parte no capítulo que trata da lei do progresso por sermos criaturas divinas, nós temos o divino em nós temos dentro de nós o futuro que está proposto pelo nosso criador a ideação divina é de que cada inteligência por ele criada seja a autora do seu próprio desenvolvimento e ele nos deu todas as ferramentas para isso nos deu todas as condições para isso então temos em nós essa possibilidade não é de pronto tão fácil entender como se faz sempre a dificuldade diz respeito ao desconhecimento que nos caracteriza e hoje nós vamos ter oportunidade de trabalhar conteúdos que podem nos trazer as informações que estavam faltando para que a gente inicie esse procedimento e é um procedimento intransferível cada um vai ter que fazer o seu caminho então partindo desse entendimento que somos seres divinos porque somos filhos de Deus e a doutrina espírita fundamenta todo o seu pensamento nessa base que é o entendimento de Deus como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas somos criaturas fadadas a felicidade e a plenitude de ser esse é o nosso destino esse é o nosso ponto de chegada o ponto de partida nós também conhecemos nós fomos criados simples e ignorantes então não devemos ter dificuldade de acolher o estado evolutivo presente nós já temos um caminho percorrido temos aquisições importantes já feitas mas existe um percurso a fazer e só nós podemos decidir quando fazê-lo de que forma fazê-lo a doutrina está no mundo para nos orientar então nós vamos trabalhar alguns conteúdos que vocês vão ter oportunidade de analisar que tudo parte do autoconhecimento é o primeiro passo e a importância do autoconhecimento ressalta dessa pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir a atração do mal na pergunta do codificador nós já encontramos as questões que nos envolvem no mundo de provas e expiações que criam obstáculos aos nossos passos nós somos atraídos para o mal entendendo que mal absoluto não existe entendendo que o mal é criação temporária gerada pela nossa própria ignorância então não existe uma fonte do mal que é cogitada pelo pensamento teológico que predomina na nossa cultura a teologia tradicional que nós conhecemos no pensamento religioso tradicional na nossa cultura existe o bem que provém de Deus existe o mal que provém do demônio a doutrina esclarece que não existe essa figura o demônio como um ser que tenha existência independente Deus é a única realidade Deus cria tudo então se existisse o demônio Deus teria criado o demônio não é assim que acontece então tudo que Deus criou criou com perfeição mas as inteligências criadas por Deus elas são livres a partir de determinado ponto do processo evolutivo elas são livres tem o livre-arbítrio então é o exercício dessa liberdade no momento em que a ignorância ainda está presente no nosso cenário que gera o mal então o mal é temporário quando cessa a ignorância a criatura inteligente corrige o seu caminho e corrige o mal e a intenção divina de que isso efetivamente se dê dessa forma porque não teríamos como ganhar experiência se já fôssemos programados automaticamente para o bem seríamos uma máquina um robô não seríamos um ser livre então o meio prático e eficaz pergunta Allan Kardec porque ele faz essa pergunta no final da terceira parte a terceira parte do livro dos espíritos trata das leis morais então ele trabalha dez leis morais nessas leis nesse estudo estão as orientações teóricas para a melhoria de todos nós lei do progresso lei de sociedade lei da liberdade tem todas todos os estudos necessários na parte teórica quando conclui esse capítulo o codificador pergunta mas qual o meio prático alguma coisa que a gente possa fazer efetivamente um exercício que nos faculte a aplicação dessa teoria na nossa vida e a resposta dos espíritos ela é ditada por Santo Agostinho e ele diz a princípio um sábio da antiguidade voludice conhece-te a ti mesmo que essa frase está inscrita num templo no templo de Apolo lá na ilha de Delfos desde a antiguidade e Sócrates foi o filósofo que popularizou essa frase para a cultura ocidental conhecer-se é um meio prático e eficaz para se melhorar e para resistir a atração do mal o mal é temporário é criação da inteligência humana mas tem um fator como nós somos uma massa de espíritos ainda ignorantes essa energia que emana dos seres nessa fase nesse nível evolutivo fortalece essa direção a direção do mal ele parece existir fora de nós e parece nos convidar a aderir e de fato existe alguma coisa nesse sentido nós vamos ver aqui agora a contribuição de Emmanuel é fundamental nós vamos fazer alguns apontamentos aqui mas isso não resolve a situação plenamente vai ser preciso que cada um pegue esse texto para estudar é trata-se do livro pensamento e vida que segundo Emmanuel é uma cartilha que existe nos espaços dimensionais da espiritualidade para orientar o espírito egresso aqui da terra em relação às questões que fazem parte também dos desafios daqueles que já partiram porque o fato de morrer não transforma ninguém em anjo ou em santo morrer é desvestir-se da roupagem biológica e manter as suas próprias conquistas então o pessoal que já está na dimensão espiritual também precisa de orientação no mesmo sentido que nós estamos buscando essa cartilha já existe lá para orientação dos espíritos e foi trazida para cá pela mediunidade abençoada de Chico Xavier pensamento e vida Emmanuel a mente humana é um espelho de luz emitindo raio e assimilando-os entender primeiramente isso nenhum de nós está isolado nós estamos continuamente interagindo e a nossa mente espelha aquilo que nós projetamos e aquilo que nós captamos então por isso que o mal ainda tem um império o nosso contexto energético ele agrega as projeções mentais dos seres espirituais que estão vivendo aqui tanto encarnados quanto desencarnados e se entendermos bem o nosso nível evolutivo nós vamos saber porque que o mal parece ter tanta evidência e tanta preponderância olha só essa consideração que é feita a partir desse entendimento que Emmanuel nos traz as irradiações ou emanações resultantes do pensamento não apenas circulam por um campo fluídico imponderável e invisível que é a atmosfera fluídica da terra como também estão impregnados e revestidos por uma variação fluídica peculiar a cada individualidade então os nossos pensamentos as nossas irradiações elas vão compor um conjunto nesse ambiente psíquico que o nosso olho físico não vê nossos sentidos físicos não percebem mas nós captamos tudo isso por um sentido interno que a gente chama sexto sentido nossa percepção psíquica porque nós estamos mergulhados nessa ambiência é como o peixe no oceano o peixe está mergulhado no meio líquido qualquer coisa que agita esse meio líquido vai interferir na dinâmica desse animal da mesma forma nós somos como peixes nesse oceano de fluido Kardec chama fluido cósmico o fluido cósmico ele preenche todo o universo não existe nada em torno da terra esse fluido cósmico ganha características peculiares ao mundo terra e cada um de nós tem também uma atmosfera fluídica peculiar é igual a impressão digital de cada um é diferenciado do outro cada um tem a sua própria projeção isso que nos diz e nos diz também que não existem obstáculos para o nosso pensamento as paredes as grades os elementos materiais não interferem na dinâmica do nosso pensamento o que interfere na dinâmica do nosso pensamento é a nossa própria vontade a vontade é que vai dar a esse pensamento a sua configuração e a sua força outra consideração que a gente tem que agora perceber com a contribuição de Allan Kardec no caso a Gênese no capítulo 14 também também é um capítulo que precisa ser estudado no seu todo nós pensamos essa orientação aqui mas do mesmo modo que há radiações sonoras harmoniosas ou dissonantes também há pensamentos harmônicos ou discordantes se o conjunto é harmonioso agradável é a impressão penosa se aquele é discordante ora para isso não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras quer ele se externe ou não a irradiação existe sempre isso é muito importante a comparação a gente pode fazer com uma orquestra se você tem uma orquestra desafinada o conjunto vai ser penoso vai ser difícil de ouvir essa execução se existe uma harmonia uma integração entre os músicos o resultado é harmonia é prazer assim os pensamentos eles também podem ser harmoniosos ou dissonantes se você está num meio em que os pensamentos se harmonizam o efeito é bom a gente não ouve com o ouvido do corpo mas a gente capta com a percepção da alma e a gente se sente bem se você entra numa casa e nessa casa existe briga os elementos que habitam esse ambiente não se harmonizam de imediato você pode sentir esse impacto mal estar uma sensação ruim e você não sabe de onde vem essa sensação ruim porque você não ouviu nada você não viu nada mas você captou com o seu sentido psíquico então isso é muito importante considerar outro fator importante a influência dos espíritos isso que a doutrina vem nos mostrar veja bem as pesquisas espíritas evidenciaram a existência de uma realidade após a morte antes nos diziam que quem morria estava no céu estava no inferno estava no purgatório estava impedido de interagir conosco a doutrina diz que não a alma sobrevive a morte do corpo passa a habitar o mundo dos espíritos que não está em um lugar a parte no universo mas que interpenetra a dimensão material interfere na vida dos seres humanos eles estão aqui eles estão participando conosco das nossas atividades a presença deles não é notada com os sentidos físicos mas nós captamos essa presença com os nossos sentidos psíquicos ainda que não não acreditemos nisso podemos não acreditar podemos não perceber não tomar consciência mas eles estão interagindo conosco os que são bons estão nos projetando bons pensamentos boas inspirações os que não são bons eles estão fazendo uma coisa diferente aí cabe a cada um ser o fiel da balança eu vou dar mais peso aquele pensamento que me inspira o bem ou aquele pensamento que acentua em mim a movimentação de egoísmo vaidade na minha persona por isso que o autoconhecimento é importante aqui estamos atendendo nessa dinâmica relacional que vai muito além do que os nossos sentidos físicos nos mostram outra consideração que a gente tem que fazer antes de entrar no conhecimento no autoconhecimento propriamente transes imperceptíveis podem acontecer a partir de interação com a dimensão espiritual resultando em portas que se abrem para sugestões positivas ou negativas porque aí você vai poder dizer assim ah seus espíritos estão presentes não tem problema eu não sou médium não funciona assim não funciona assim o médium é o indivíduo dotado de uma capacidade especial de perceber a influência do mundo espiritual e traduzi-la para o meio social em que ele vive ele tem uma organização biológica trabalhada para possibilitar o transe com uma certa ostensividade que seja perceptível mas as pesquisas tem mostrado que a situação de transe é muito mais comum do que se pensa são ocorrências que não se evidenciam um pesquisador de São Paulo chamado Sérgio Felipe de Oliveira ele tem proposto uma periodicidade de 90 minutos em que esses transes acontecem ao longo do dia ao longo do dia há pulsões que se realizam na nossa mente que nos conectam a esse fator interativo com a dimensão espiritual então nós fazemos conexões a cada 90 minutos se percebemos ou não se não percebemos vai por conta do nosso nível de consciência que precisa ser trabalhado também então esses transes eles abrem portas para essa dimensão invisível aos nossos olhos e essas mensagens entre aspas esses pensamentos essas induções penetram na nossa mente e emergem de dentro para fora a percepção direta ela é de fora para dentro eu com um dos sentidos físicos eu capto impulsos físicos seja da luz que atinge os olhos seja do som do ar que nos traz a vibração sonora seja pelo contato são os sentidos físicos que nos conectam ao meio físico circundante essa é a percepção direta esses estímulos vão pelos nervos chegam ao cérebro a percepção psíquica ela tem um caminho diferente nós estamos irradiando a mente é um espelho que irradia e capta lembra Emmanuel então nós estamos irradiando estamos captando irradiações a cada 90 minutos segundo a pesquisa do Sérgio Felipe o que a gente captou que ficou de alguma forma no processamento vai gerar um impulso dentro de nós por isso que o mestre recomendou vigilância e oração a vigilância é estar atento porque se esse impulso vem de uma fonte não boa a indução vai ser para fazer alguma coisa em prejuízo de nós mesmos ou do próximo se estou vigilante não, não vou fazer isto é aí entra o meu sistema ético as minhas crenças os meus princípios a minha educação os fundamentos recebidos que vão contrapor a esse impulso que tende a se realizar a força da minha vontade na contenção e à medida que eu pratico essa vigilância e essa disciplina ela a atitude adequada vai se tornando habitual também e nós vamos parar de ser alvos constantes dessas projeções porque até os espíritos sabem que se eles tentam uma coisa e não dá certo eles vão ficar batendo na mesma tecla eles vão tentar outras estratégias então cabe a cada um esse processo de vigilância então quem somos nós quando você vai buscar o autoconhecimento essa é uma pergunta válida se você é materialista você vai dizer eu sou um corpo que se formou pelas leis da genética pelo encontro do meu pai da minha mãe um corpo que transita pelo mundo e que vai morrer e nada depois acontece mas se você é espiritualista você vai dizer eu sou uma alma eu sou uma alma e por algum motivo eu estou utilizando uma equipagem biológica no mundo neste tempo neste momento nós somos além de espiritualistas dentro do campo do espiritualismo nós somos espíritas e isso nos dá respostas muito mais precisas eu sou uma alma a alma ela é o ser inteligente criado por Deus com todas as potencialidades mas essa alma está em determinado momento evolutivo e aqui as informações vão ser fundamentais vejam bem se considerarmos a escala espírita a partir do item 100 do livro dos espíritos veremos que predomina na terra os espíritos de terceira ordem a escala espírita propõe terceira ordem espíritos imperfeitos segunda ordem espíritos bons primeira ordem espíritos puros no mundo de provas expiações predominam os espíritos de terceira ordem o que caracteriza esse ser a predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal para o mal criação relativa transitória dos próprios seres inteligentes que habitam esse mundo então quais são essas marcas eu coloquei algumas ali ignorância orgulho egoísmo paixões isso faz parte de nós se eu perguntar aqui e cada um pode responder mentalmente não é para responder verbalmente mas se eu fizer uma pergunta aqui você vai saber a qual ordem você pertence se você responder sim a essa pergunta você vai saber que você é um espírito de terceira ordem em algum momento ao longo desta encarnação você sentiu tristeza raiva mágoa se a resposta é sim nós somos da terceira ordem então essas características do espírito terceira ordem é que emprestam força aos maus espíritos os que estão fora do corpo físico eles são energizados por essa irradiação que nasce dessas características que são nossas também o orgulho e a ambição que são marcas fortes do espírito de terceira ordem e coloca uma barreira entre o homem e Deus nós somos filhos de Deus Deus como pai está presente em toda parte e certamente presente na nossa vida mas nós não percebemos nós não temos facilidade de captar essa presença por quê? porque as marcas fortes do nosso momento evolutivo colocam essa barreira nós precisamos removê-la o orgulho gera incredulidade como eu acho que as coisas que estão acontecendo não são as que deviam acontecer eu acho que eu sou mais capaz do que Deus de gerenciar o universo e eu fico achando que se deixasse por minha conta eu acertaria mais do que Deus porque eu olho e vejo tanta coisa errada em torno de mim aí eu tenho dificuldade de acreditar que tudo isso está sob gerência de Deus Deus não existe como falam os holandeses até hoje se Deus existisse não teria havido o holocausto eles estavam bem próximos da fronteira com a Alemanha na época da segunda guerra são coisas terríveis que esse mundo nos mostra e nos parecem tão na contramão do bem da perfeição do amor que nós temos dificuldade de ver a presença divina mas é porque o orgulho nos diz ah se fosse você na gerência você faria melhor não é não? a gente tem essa impressão a razão a nossa razão ela é um farol Deus nos dá o livre-arbítrio e a razão são ferramentas para a nossa escolha para a nossa análise mas dizem os espíritos e aí a questão 75A vai te dar esse conteúdo a razão não é infalível porque é falseada pela má educação pelo orgulho e pelo egoísmo a educação que nós praticamos ao invés de corrigir o nosso egoísmo ela incentiva o nosso egoísmo então uma educação individualista competitiva tudo isso que a gente conhece que acontece no nosso meio as instituições que deveriam educar o homem para a redução do egoísmo são as que entretêm e incentivam o egoísmo o orgulho é filho do egoísmo aquilo que faz com que tudo se sente em nós então o orgulho opõe barreira a essa visão ampla que nos mostra um universo regido por uma inteligência superior que é justa e misericordiosa a função do espiritismo na terra é criar essa convicção nós precisamos desenvolver a certeza disso de que Deus é a inteligência suprema ele cria todas as coisas e tudo que ele cria é bom e perfeito está destinado a plenitude o que faz a divergência nessa história toda é que ele nos deu o livre arbítrio e tudo que é ruim nasce da ignorância que ainda nos caracteriza e nós vamos precisar aprender com esta experiência e Deus sabe que aprenderemos então ele não nos criou para destruição ele sabe que vivendo os sofrimentos consequentes dessa criação nossa nós vamos reformulá-la começando por atuar em nós mesmos então aí eu vou trazer para vocês uma contribuição de Jorge André Jorge André é um psiquiatra capixaba morou no Rio de Janeiro e viveu até 100 anos desencarnou recentemente ele tem livros publicados tem uma contribuição muito interessante e ele montou um esquema para nós entendermos quem somos nós o esquema dele começa com uma ideia de um núcleo um núcleo que ele diz chamar-se individualidade o espírito na psicologia junguiana o self si mesmo você mesmo você individualidade é esse núcleo criado por Deus essa inteligência que não vai morrer essa inteligência com todas as potencialidades e por força da determinação divina esse ser vive existências sucessivas na terra compondo em torno de si camadas aqui só está um círculo assim mas na ideação do Jorge André é alguma coisa bem mais complexa porque ele sugere a imagem da cebola já viram que a cebola tem uma camada em cima da outra cada existência do ser inteligente ela representa uma camada de experiência que vai se sobrepondo então nesse círculo que representa o inconsciente passado tudo aquilo que você já viveu o Jorge André fez símbolos preenchendo todo esse espaço símbolos da masculinidade e da feminilidade porque o espírito individualidade mortal não tem sexo como nós entendemos sexo pode animar um corpo masculino ou um corpo feminino então o espírito tem experiência masculina e feminina dentro dele nessa camada psíquica que é o inconsciente do passado em volta dela ele coloca uma camada mais periférica que ele chama inconsciente atual atualmente nós temos informações não conscientizadas e se nós nos submetermos a uma terapia de regressão nós podemos recuperar informações detalhadas de quando estávamos no ventre da nossa mãe de quando éramos bebês dos momentos da infância detalhes de roupa contexto com quem estávamos o que foi falado todos os detalhes estão arquivados isso diz Jorge André é um inconsciente atual e por fora de tudo ele coloca uma camada concreta e representada na cor negra que é a persona a personalidade que expressamos nesta etapa da nossa experiência somos nascidos em determinado contexto em determinada família recebemos um nome recebemos orientação educação desenvolvemos esse modo de ser peculiar a nós e nos relacionamos a nós mesmos com esse endereço se alguém pergunta quem é você eu sou Dalva nasci em Volta Redonda moro agora em Vitória eu vou dizer esses dados que estão conscientes da minha personalidade atual mas na verdade eu sou o espírito a individualidade mortal Dalva é a minha personalidade desta encarnação eu estou Dalva eu não sou Dalva esse é o ponto que a gente precisa efetivamente incorporar absorver e aí nós trazemos três conceitos importantes persona personalidade e personalismo a persona então é a função psíquica relacional voltada ao mundo exterior na busca da adaptação social um conceito da psicologia junguiana nós expressamos isso essas três palavras persona personalismo e personalidade ela nasce de uma mesma palavra que na Grécia antiga identificava a máscara usada pelos atores persona era a máscara usada pelos atores na representação teatral então isso é muito sugestivo essa configuração é a minha expressão como alguém que está num dado cenário num dado tempo que vai do berço ao túmulo vamos supor eu sou uma artista o indivíduo é o artista mas neste limite do berço ao túmulo eu estou vestida com essa personalidade que foi montada para esta encarnação a personalidade é o que distingue o indivíduo do outro um conjunto de características psicológicas que determina a sua individualidade pessoal e social é bom ter personalidade porque se eu não tiver personalidade eu sou como diz o ditado Maria vai com as outras eu vou agir pela cabeça do outro que me influencia então é bom ter personalidade eu saber quais são essas características que me distinguem do outro e agir conforme a minha cabeça e não conforme as induções que vem do exterior agora personalismo além de ser um nome que designa uma doutrina filosófica nascida no século XIX também também é uma palavra que significa tendência para tomar a própria pessoa como ponto de referência em qualquer situação então ser personalista não é bom porque se eu sou personalista sou eu que tenho razão só eu estou certo e dentro de uma equipe de trabalho só o meu pensamento vale eu não aceito o do outro então é bom ter personalidade mas não é bom ser personalista quando a gente pratica o autoconhecimento essa é uma primeira resposta que nós precisamos buscar como é a minha atitude no meio onde eu vivo como se dá a minha interação com aqueles com quem eu estou diariamente convidada a atuar porque o ser espiritual não foi feito para o isolamento não foi feito para viver só nós fomos pensados para a interação social e se é a ação divina leiam o capítulo lei de sociedade no livro dos espíritos vocês vão entender direitinho nós somos feitos para essa interação quando o indivíduo se isola ele empobrece as suas possibilidades de crescimento de desenvolvimento nós nos desenvolvemos no contato com o outro e é muito importante então que esse contato se dê de uma forma produtiva se eu não tenho personalidade eu vou agir conforme manda o contexto cultural em que eu nasci conforme determinam as vozes que me influenciam sejam elas de seres encarnados ou desencarnados então eu tenho que ter pensamento próprio eu tenho que entender a minha dinâmica mental psicológica as minhas atitudes e reações e eu não vou conseguir fazer isso se eu não parar para observar a mim mesmo se eu deixar que a vida me leve tem um samba assim deixa a vida me levar vida leva eu se eu deixar que a vida me leve eu vou agir conforme os costumes conforme o ditado da moda conforme a influência predominante conforme me falam as pessoas que tem ascendência sobre mim eu não estou com a réde da minha vida na mão eu sou joguete mas nem por isso sou menos responsável eu não vou poder dizer ah eu fiz assim porque o meu marido falava isso a minha esposa impunha aquilo não vou poder dar essa desculpa então eu tenho que assumir a rédea e a condução da minha experiência eu tenho que saber para onde eu quero ir e como chegar a esse objetivo agora ter personalismo é ruim porque nós precisamos de uma dose de humildade para entender o valor do outro na nossa vida nós não somos autossuficientes e nós não sabemos todas as coisas então muitas vezes o que eu escolho fazer está dentro de uma referência limitada ao que eu percebo o outro percebe de forma diferente se eu considero a opinião dele eu tenho como estabelecer uma base mais segura para as minhas decisões então eu devo corrigir a tendência de achar que eu estou sempre certo e que a minha opinião é melhor do que é dos outros eu gostaria de aproveitar esse momento para a gente analisar uma parábola que Jesus deixou nós falamos aqui de informações que o espiritismo nos trouxe e essas informações em conjunto nos possibilitam entender essa parábola todo ensinamento de Jesus é vestido em simbolismos vejam a narrativa simples que Mateus traz no capítulo 13 versículo 44 o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado por um homem que o escondeu e levado por sua alegria foi vender tudo e comprou aquele campo olha que interessante o reino de Deus é caracterizado por Jesus como tesouro primeira coisa é algo extremamente valioso o reino de Deus em alguns momentos do evangelho Jesus nos dá indicações sobre essa questão do reino de Deus por exemplo ele diz que o reino de Deus está dentro de nós então não é algo a procurar fora mas o simbolismo da parábola nos fala que esse tesouro está em um campo é interessante que Jesus diz assim que o homem encontrou qual é o movimento que a gente imagina que seja natural o homem encontrou o tesouro pega o tesouro e carrega para ele leva para a casa dele não é assim que acontece na parábola ele viu o tesouro achou o tesouro escondeu nesse próprio campo o tesouro e foi vender tudo que tinha para comprar o campo o dono do campo é o dono do tesouro esse simbolismo remeteu ao entendimento dessa questão do autoconhecimento nós pela mensagem que o espiritismo nos traz conseguimos identificar que o tesouro é o conhecimento o tesouro que Jesus representa aqui é o conhecimento de que todas as leis estão escritas na nossa própria consciência de que somos filhos de Deus esse é o tesouro só que ele está escondido num campo lembra o esquema do Jorge Andréa camadas que se sobrepõem com experiências de várias encarnações camadas que estão escondidas no limiar da subconsciência que a gente não acessa de pronto nós estamos sempre vivendo na periferia o campo é esse contexto é o nosso psiquismo é o campo o tesouro está no campo mas nós não temos posse do campo fica claro isto? nós não temos posse desse campo onde está o tesouro Jesus disse assim certa vez busque o reino de Deus e sua justiça e tudo mais te será acrescentado a gente vive a vida inteira buscando tudo mais fora ganhar dinheiro para ter status para ter conforto para criar família buscar conhecimento acadêmico tudo válido porque todo desenvolvimento intelectual vai ser importante no processo de evolução mas o tempo que a gente gasta buscando todas essas coisas não nos dá espaço psíquico para adquirir o campo nós mesmos somos desconhecidos de nós nós não nos conhecemos nós não entendemos como funciona a nossa dinâmica o pensamento que vem a gente não sabe de onde que vem esse pensamento é meu esse pensamento não é meu quem está me sugerindo isso é um amigo ou é um adversário nós não identificamos muitas vezes então o que que Jesus aponta ali ele aponta assim o homem fica alegre quando ele descobre o campo conhecer isso que a doutrina espírita está te informando gerou alegria pra você eu conheço gente que fala assim ah eu gosto muito do espiritismo eu acho muito lógico mas vai me dar muito trabalho então eu prefiro não me ocupar disto percebe é difícil é difícil é difícil quando eu me ocupo disso eu encontro uma porção de informação que me impõe mudança que eu não quero fazer ao contrário disso o conhecimento espírita tem que ser algo que nos traga alegria gente é pouca coisa você ser filho de Deus é pouca coisa isto você é herdeiro de todo o universo você é uma inteligência que jamais vai deixar de existir você tem imortalidade você tem as leis inscritas em você mesmo não tem juiz que vai te julgar não vai ter um tribunal te esperando depois da morte é a sua consciência que vai dizer o seu patamar evolutivo onde você vai se localizar é o seu pensamento a sua economia psíquica que vai determinar isto está na sua mão ser o espírito de condição plenamente feliz é claro que a gente sabe que alegria é um sentimento que emerge e se alterna faz parte da nossa dinâmica isso a felicidade ela é permanente a alegria não a alegria ela se apresenta e num outro momento um outro sentimento toma conta faz parte da nossa dinâmica mas toda vez que eu pensar nesse cenário que a doutrina descreve eu tenho que sentir alegria porque eu tenho na minha mão um tesouro a maior riqueza se eu me aproprio disso tudo mais vai ser facultado não é bonito isso não é bom saber e aí Jesus diz assim ele vendeu tudo que possuía comprou aquele campo me interessa agora me apropriar desse campo onde está o tesouro se esse campo sou eu mesma qual que é o meu próximo passo como que eu vou comprar o campo eu vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal porque eu tenho estado voltada para esse investimento eu não posso dizer a vocês que eu já consegui comprar o campo mas eu estou angariando recursos dentro de mim mesma para isto e na minha dinâmica pessoal eu estou buscando os caminhos disto aí vou compartilhar com vocês um roteiro que já é assim experiência que eu venho fazendo há mais de 20 anos primeira coisa cria um tempo para você mesmo no seu dia eu trabalho de sete da manhã sete da noite o que você faz de sete da noite até uma duas horas da manhã de duas horas da manhã até sete da manhã você vai ter que dormir porque faz parte também dormir mas tem um tempo aí que você pode criar para esse investimento o que eu vou sacrificar eu vou sacrificar talvez a novela talvez o programa que eu gosto de assistir na televisão será que eu tenho uma dinâmica familiar que me permite 15 minutos se eu tenho 15 minutos são suficientes 15 minutos a cada dia acomodar-se em um lugar adequado não adianta você ficar na sala onde a televisão está ligada não adianta você estar num ambiente em que as pessoas estão conversando você precisa de recolhimento tomar consciência do próprio corpo e das tensões musculares o corpo é uma máquina viva que presta serviço à inteligência aqui presente nós se não tomarmos consciência do corpo nós vamos agir de uma forma de forma semelhante ao autômato nós vamos fazer coisas automaticamente então tomar consciência dessa estrutura e de como eu uso essa estrutura eu estou tensionando dessa musculatura além do que é devido geralmente as dores de coluna elas resultam de tensões que são perfeitamente dispensáveis então se eu tomar consciência eu vou saber usar adequadamente comandar os músculos para que relaxem para que relaxem então nesse momento que eu tirei para mim 15 minutos eu vou me acomodar confortavelmente eu vou fechar as janelinhas que me acoplam a realidade transitória e eu vou me interiorizar eu vou perceber a mim mesmo e eu vou sentir esse equipamento biológico que é o meu corpo eu vou perceber que eu estou prendendo o maxilar que eu estou franzindo a testa que eu estou contraindo os músculos do ombro e percebendo isso eu vou relaxar deixar a mente solta e observar os próprios pensamentos você vai assumir a posição do observador o que vai acontecer pensamentos que estão habitualmente no seu circuito eles vão invadir a sua mente você tem que se colocar como observador e não pegar esse pensamento porque se você pegar atrás dele vem outro vem outro vem outro numa cadeia que não tem fim você começou aqui pensando em alguma preocupação em relação à casa e de repente você está lá no seu serviço cogitando de coisas que aconteceram durante o dia lá porque a nossa mente funciona assim por associação automática de ideias então assuma a posição de observador veja as ideias que chegam mas não se amarre a elas e quando você faz essa observação você vai notar se a sua mente está sempre voltando para o passado recuperando coisas que já deviam ter ficado no esquecimento então você vai entender que você é uma pessoa nostálgica a Amélia que era mulher de verdade antigamente que era bom no passado era bom essa pessoa nostálgica então você é uma pessoa que é angustiada você vai estar sempre voltando ao passado trazendo de volta as mágoas que já deviam ter sido superadas então a angústia e a nostalgia são elementos psíquicos que criam padrões e quando nós deixamos que o padrão se estabeleça a nossa reflexão do espelho que Emmanuel orientou ela vai manter a mesma sintonia eu vou sintonizar com mentes nostálgicas com mentes angustiadas e esse padrão vai se fortalecer em mim outra direção o pensamento pode não estar voltado ao passado mas se o pensamento estiver continuamente indo para o futuro na dúvida na incerteza você é uma pessoa ansiosa então eu quero resolver dentro de mim uma coisa que só amanhã que vai poder ser resolvida quando eu encontrar as pessoas para resolver então não adianta eu ficar pensando agora se essa é a tendência essa ansiedade te desloca para um futuro que ainda não aconteceu e você fica engendrando pensamentos desestabilizadores de si mesmo conhecer isso já é um recurso de valor inestimável isso já é um grande investimento para a compra do seu campo para tomar posse do tesouro conselho de santo agostinho questão 919 do livro dos espíritos nesse momento que você tirou para você analise o que fez durante o dia faça a si mesmo perguntas avalie suas próprias ações e tome em consideração o que pensam os outros a seu respeito faça esse balanço vai gastar um tempinho mas santo agostinho diz assim justo é que se gaste em alguns minutos para conquistar a felicidade eterna o autoconhecimento é esse processo é desafiador sim porque o mundo nos enreda o mundo nos ilude com propostas falsas de felicidade a alegria que se pode fluir no mundo é a alegria efêmera que nasce de prazeres que não tem como se perenizar porque estão fundados em coisas materiais como diz Emmanuel tudo que os nossos olhos veem está morto ou vai morrer não tem jeito tudo que você pega na realidade transitória da persona ou está morto ou vai morrer alegria efêmera a felicidade possível é usar toda essa ferramenta transitória que a vida nos coloca à disposição para gerar a conquista do valor real que é o tesouro imperecível de que somos espíritos imortais filhos de Deus destinados a felicidade e a nossa relação com nosso pai não é para depois da morte ela é aqui e agora se nós soubermos superar o que no momento obsta o nosso passo então meus irmãos eu sei que é muita matéria para pensar eu sei que o desafio é grande tem 20 anos que eu estou tentando eu posso dizer a vocês o que deu para avançar embora não seja muito já me garante paz de consciência de estar cumprindo o dever que me cabe e está fazendo o que está ao meu alcance eu sei o quanto falta fazer o quanto ainda o mundo pede de nós mas a gente tem que aceitar que no momento evolutivo em que estamos como espíritos de terceira ordem cabe aceitar o que somos identificar o que nos falta e buscar o caminho de realizar isso traz paz de consciência tranquilidade para seguir em frente e vamos então prosseguir em paz que Jesus abençoe a todos e que possa nos fortalecer sempre a todos a todos Obrigada.